Nada. Deveu aqui. Nice. Tem outro fundo. Vou subir. Caíram os dois fundos. Boa. Olá Brasil! Olá senhoras e senhores do mundo cibernético! Olá, os doutrinadores estão de volta aqui no YouTube do AI Games. E no programa de hoje, estou preso no fio aqui, o que é isso? No programa de hoje, vamos em busca da patente Ouro 3. Será que ela chega no programa de hoje? Para isso eu dei uma apelada, né? Chamei o Tito. Você conhece o Tito? Você conhece aquele! Sou fã demais do Titão. Ele que está sempre narrando os jogos da Gorilla Corps, time brasileiro que vai brilhando também. E o Tito é o narrador oficial aqui no Brasil da Gorilla Corps. Está sempre prestigiando também as transmissões que eu participo. Gente boa demais! Só que o cara é águia lendária, papai! Águia lendária! Parece até o Falcão, né? Uh! Ele é sinistro. Ele joga muito mais do que eu, né? Então eu trouxe ele para o meu time para ele me dar umas aulas por aqui. E a gente tentar continuar caminhando. Tito, nosso convidado especial de hoje, é o Lan House, doutrinadora, que já está em ação. Antes mesmo de começar, já aperta o dedo aqui no like, neném. Sinta o dedo no like e vambora! Vê se a gente consegue alguma coisa no programa de hoje. O banheiro. Nossa, você pode estar na boca do ar. Já desceu já, hein? Banheiro tem, hein? Vestiário. Ah, pneu. Menos 87. Que merda de round pistol, hein? Está uma merda! Tem aqui na liga. Boa, boa, boa. Ah, mano. Ô, Totim. Aí tu me fode, né? Totim e Tito em ação! Ah, está marcado. O Tito levou a bala. Menos 99. Tem rua, Totim. Aí. Outra é rua aí. Está tudo miado. Boa. É o Totim. Esse cara... Bora, filho. Não tem nervoso. Está bom, está bom. Está fundo. Está ótimo. Excelente, Totim. É, o Roxo vai pegar ele. O Otávio. Passa pão. Recuou. Adeu! Primeiro armado é nosso, hein? Vamos! Vamos! O cara passou na smoke, velho. É o Foxer no clutch. Agora sozinho no 1x1. C4 está caída. Ele já avistou. Faz o spray. Pega uma K47 do chão para dar confronto. Avista o cerebelo inimigo. E vem! Shield clutch! Que homem! Doutrina é a minha vida, Fox! Nada, sapão de novo. Eu estou aqui na B. Tomou tiro no fundo, está miado. Tem a ligação. Eles querem rodar bem, hein? Volta um para cá. Dá cara, Felipe. Pegou um lá. Tinha. No fim, a C4 está aqui com a gente. Está na base TR para o sapão. 10 segundos ganhamos já. Boa, time. Nada. 1, B. Fundo tem. Quando tiver banheiro, avisa aqui, Ler. Ai! Tem meio... Tem entrando no ar aí já. 10 segundos, vamos tentar aprontar. Totim. Colou o Tóvaro do céu. Vamos, Totim! Isso, Totim! Belo spray! Boa, velho. Boa. Acho que desceu o Liga 1. O que é isso? Como é que ele não ficou cego? Ah! 20 segundos. Boa! 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 Não sei como é que esse cara não ficou cego, está aqui uma benga na lata dele. Nada. Tem outro fundo. Nice! Tem outro fundo. Vou subir. Caiu uns dois fundos. Boa! O que é isso? O que é isso? Eu vi, hein, Otávio. Você viu, né? Tito roubando meu frag. Tem balão. Passou fundo aí, hein? Que merda! Boa, Foxy! Agora eu sou ruxador. Estilo vida louca. Vida louca, way of life. Smoke. It's endery out. Flashbang. Nada a ver. Pegou um safó. Dois no banheiro. Nossa, vocês vão invadir rua. Tem um menos 92. Ligação. Monto. Trê bom. É na Gamers Club. Ah, o cara não morre. Meu pai amado. O que eu vou ser zoado pelo binguinha nessa edição? Mano, esses caras são ilusivos. Acho que tá sem saída. Defusing. Nada no sem saída. Boa. Acertei na perna do sapão, velho. Vai ser adenoso. O mundo tem. Caiu. Bomba no fundo. Ai! Infeliz. Tito! Que homem! Achei que ia morrer. Fantástico! Eu tô 9 barra 9, mantendo o padrão. Tem pézinho de cimento ali, Guizara. Pézinho e foda. Só que tu não morreu, velho. Só plantar, só plantar. Tem no céu. Tá todo mundo aqui na B já, velho. Tem no céu. Tem no céu. Tirei nada também. Não, valeu, valeu. Tá, dá pra plantar, hein? Ah, você tá com o meu cimento. É, com a saída. Tem na caída aqui, ó. Ativating the bomb. Tem uma fã, mas ainda franca. Tem uma fã, mas eu tava na direita. Tem, ó. É um redondo. Ah, não, velho. Não, o azul marotou demais, cara. Nossa, eu sou de dois chanolos, cara. Só que eu acho que eles estão fazendo pezinho ali. Eu vou quebrar a porta e a gente pode chumbar lá. Boa. Ok, fundo. Uou, apareceu um cara ali. Surpresa. O cara se matou. Como? Ele jogou uma ataca no pé dele. Nossa. Boa, tá. Planta aí, Otávio. Dá pra plantar. Planta, eu tô. Nas costas, nas costas. Meu Deus. Tá muito fácil, hein? Muito fácil. Tá muito, muito, muito fácil. Oh, no. Ah. Surrender. Obrigado, hein, seus lindos. Tamo junto. E assim a gente termina mais um Lan House. E do treinadora vencendo. Isso é bom. Reencontrar o caminho das vitórias. É o primeiro passo importante, né? Nesse programa, você não vai ver dicas. Você não vai ver tutorial. Você não vai ver dicas. Você não vai ver granadas diferentes. Nada disso. Você vai ver a corrida de um jogador casual que não sabe jogar absolutamente nada. Tentando aprender e clicar um pouquinho melhor, né? E hoje, ó. Eu deitei, ó. Eu deitei. Eu deitei. Mentira, deitei nada. Joguei mal. Mas o Tito me carregou. O Foxer me carregou. E eu consegui mais uma vitória. Rumo à patente Oro 3. Até o próximo programa. Senta o dedo no like. Se inscreva no canal. Deixe aqui seus comentários. A gente se encontra no próximo episódio. Beijo nas crianças. Tchau e benção. Eu fui!